Você vai prestar famema em breve e ainda tem dúvidas em relação à articulação para uma boa condução de uma redação nota máxima para garantir aquela vaga no tão sonhado curso de medicina. Então você está no lugar certo, porque nesta aula a gente vai tirar diversas dúvidas sobre a redação nesta prova. Fala gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre o conteúdo de qualidade para vocês todos. E nesta aula especificamente nós vamos tratar da famema e tirar suas dúvidas acerca desta redação e das exigências, claro, da banca corretora Vunesp. Só que antes de mais nada, peço aquela gentileza de sempre e de todo o começo de vídeo. Curta bastante, compartilha o nosso conteúdo para aquelas pessoas que também pretendem, obviamente, prestar famema. E claro, dá aquela forcinha se você não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações. Isso é muito importante para a gente, porque olha só, mais de 90% do pessoal que consome o nosso conteúdo aqui ainda não é inscrito no nosso canal. Você tem ideia disso? Que mais de 90% vem aqui, consome o nosso conteúdo, gosta bastante, aproveita, mas não é inscrito? Pois bem, dá aquela força para a gente, não custa nada, né? Vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Lembrando que são dois vídeos que a gente lança por semana para você. Dito isso, feito esse carinhoso pedido de ajuda, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente. E o primeiro ponto extremamente relevante aqui na famema barra VUNESP, vai lembrar que quem corrige, quem elabora essa prova é a banca VUNESP. Nós temos aqui três critérios de correção que vocês precisam conhecer e estar bem conscientes sobre. O primeiro critério de correção da famema VUNESP é justamente em relação ao tema. E esse critério avalia se você, por acaso, atendeu plenamente o tema proposto. E vale lembrar que é muito importante você ir muito além da comanda de redação. Não é simplesmente colocar as palavras-chave do tema de redação da comanda durante o decorrer do meu texto em alguns momentos estratégicos. Você também tem que fazer leitura inteligente, crítica, reflexiva dos textos motivadores. Porque eles que vão trazer um norteamento adequado das expectativas da banca, isso é muito importante. Número dois, nós temos o critério que se refere à estrutura textual. Basicamente, é o momento que se avalia o quê? O gênero especificamente. Se no critério número um nós tivemos a única e exclusiva avaliação acerca da adequação ao tema, nesse critério dois nós temos a questão do gênero dissertativo, argumentativo. Só que, claro, que esse critério número dois vai muito além disso. Ele também avalia a coerência na progressão das ideias, na articulação das informações. Ou seja, avalia se o seu texto realmente tem um projeto de texto estratégico. Além disso, essa competência também vai verificar se você recrutou repertórios socioculturais produtivos para poder embasar muito bem a sua tese. O terceiro critério é avaliar a expressão. A grosso modo é a aferição se você fez uso de recursos coesivos efetivos para ligar cada uma das partes do seu texto, assim como também se você fez um bom uso da língua portuguesa associado, obviamente, ao respeito à norma culta. E, nesse sentido, você tem que ter consciência das regras gramaticais todas, além do que executar uma estrutura sintática excelente. E, por excelente, você tem que comprovar que tem domínio das estruturas como orações subordinadas, coordenadas, intercaladas, reduzidas. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu durante o decorrer do ensino da gramática na análise sintática do período composto. Eu sei que essa parte é meio desagradável para muita gente, mas a gente faz uso, sim, desses recursos gramaticais em algum momento. Agora que você já conhece um pouquinho dos critérios de correção essenciais para que você possa proceder na elaboração de uma boa redação de acordo com a banca especificamente, vem algumas questões que envolvem também as características desse tema, dessa banca, de como a FAMEMA normalmente pede para você fazer uma redação. Então, a gente vai verificar isso adequadamente neste momento. Primeiro ponto, a FAMEMA costuma trazer temáticas mais objetivas. E quando a gente trata de temáticas objetivas, significa elaborar e dizer o seguinte, que os temas são mais palpáveis, mais fáceis de serem elaborados se for comparar aos temas de ordem mais subjetivos, como é o caso da FUVEST, que normalmente pede temáticas que remetem a uma reflexão metafísica, meio que filosófica mais aprofundada. Aqui não, nós temos pautas mais objetivas e mais voltadas ao âmbito também de polêmicas, de temas dicotômicos. E por abordagem dicotômica, eu entendo que existem temas que remetam a polarizações, a pontos de vistas distintos. E certamente que os temas da FAMEMA são sempre muito bem alinhados com as questões conjunturais do Brasil contemporâneo. Então é muito importante você ficar muito antenado com aquilo que aconteceu no decorrer deste ano e também no decorrer do ano passado. Certamente os temas vão aludir a questões que envolvem conjuntura atual nacional. E por último, é importante aludir a questão de que a VUNESP quer que você traga um texto dissertativo mais tradicional mesmo. Ou seja, que as suas macroestruturas, introdução, desenvolvimento e conclusão sejam muito bem pautadas de acordo com as exigências básicas da dissertação argumentativa. E que na conclusão você não fique aludindo e não precisa mesmo de uma intervenção. Bacana, professor! Mas quais são as melhores recomendações para se dar muito bem na banca FAMEMA? FAMEMA, para você se dar muito bem, a gente tem que ter consciência do que é proibido nessa banca. O que você não pode jamais fazer. Primeiro ponto. Jamais, por favor, não vá me cometer essa besteira. Não use modelos prontos ENEM. No edital da FAMEMA, há um tempo já, eles proíbem terminantemente e falam claramente que qualquer tipo de utilização de modelo pronto ENEM e que foi comprovado isso, cara, sua redação já era zera. E eu sei que é tentador, porque às vezes a banca FAMEMA traz temáticas de ordem social que podem remeter ao aludir a uma perspectiva semelhante ao ENEM. Mas a gente não pode fazer isso. Então, estudo à parte da estrutura FAMEMA, VUNESP, é muito importante. E você pode encontrar esse conteúdo no nosso canal. Recomendo, inclusive, este videozinho sobre projeto de estratégico da FAMEMA. Segundo ponto importante. Você não deve utilizar a primeira pessoa, do singular ou do plural. Veja que essas duas pessoas do discurso, elas podem trazer uma carga mais subjetiva à discussão e podem, de repente, imputar uma penalização à sua redação. Jamais escreva menos de 20 linhas. Olha só essa terceira dica que eu estou dando para vocês. Uma vez que você escreva menos de 20 linhas, você vai ser duramente penalizado no critério C. Eu sei que você vai escrever mais do que isso. Para uma boa redação, para você que quer ingressar numa faculdade de medicina, é necessário ter um apuro técnico, informar bastante e construir um texto estratégico. Então, certamente, você vai produzir mais do que isso. Mas fica ao alerta. Dica número 4. Jamais copie ou parafraseie informações dos textos motivadores. Às vezes, quando a gente não tem muita informação, eu sei que é tentador recorrer aos textos motivadores. Mas não faça isso. Porque, diferentemente do Enem, nós temos uma imputação de pena severa se você proceder dessa forma nesta banca. Textos motivadores só servem para motivá-lo a escrever acerca daquele tema. Nortear o seu posicionamento e gerar uma expectativa e deixar claro essa expectativa da banca acerca do que você deve fazer. Ou seja, não deve ser copiado, não deve ser parafraseado. E, por último, evite estabelecer uma intervenção. Tudo bem que, se você fizer, você não vai ser punido por isso, tá? Mas, normalmente, os temas que caem na famema não exigem uma construção de uma intervenção para um dado problema específico. Tudo bem? Ah, mas se eu fizer uma intervenção, perco pontos? Não, gente. Não perde. Tudo bem? Mas, não é necessário. E, se não é necessário, será que... Aí fica o meu questionamento, né? É realmente importante a gente dedicar algumas preciosas linhas do nosso espaço para formulá-la? Fica aí uma dúvida para vocês. Quais outras recomendações são importantes para que você possa tirar a nota máxima na famema? Primeira recomendação que eu dou, alinhado ao que a gente já falou sobre coisas que são proibidas, use a terceira pessoa do singular que gera um grau maior de objetividade e de credibilidade. Número dois, recrute no mínimo dois repertórios que tenham valor acadêmico ou um valor sociocultural alto também, tá? Isso nos parágrafos de desenvolvimento. Isso é importante. Se você construiu dois parágrafos de desenvolvimento, então usa pelo menos um repertório em cada um deles. Recrutou três? Usa pelo menos um em cada um deles. Se bem que dois já seriam o suficiente, beleza? Dica número três importante. Traga sempre repertórios com alto valor acadêmico associado a conhecimentos e fontes da sociologia, filosofia, história, dados, estatísticos comprovados. E se você, por exemplo, for aludir a um filme, a um seriado, que tenha um valor sociocultural elevado também, não vai me pegar qualquer coisa, como é válido fazer no Enem. Aqui não. A gente tem que ter um cuidado maior na seleção de repertório de caráter mais produtivo, de acordo com essa consideração de um alto valor sociocultural. Dica número quatro. Repertórios comprobatórios são muito bem-vindos aqui na Banca Famema. E por comprobatórios, eu me refiro àqueles repertórios que conseguem comprovar aquilo que a gente está falando a partir de constatações empíricas ou de dados estatísticos movidos por alguma pesquisa que tenha credibilidade. Dica número cinco. Se você quiser utilizar o recurso do contra-argumento, ele é muito bem-vindo para você fazer no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Dica número seis. Deixe muito claro a sua tese desde a introdução. Então, a sua introdução, além de localizar o leitor acerca do problema, do tema especificamente que vai ser abordado, também precisa trazer a tese, a sua posição muito clara acerca do problema que foi levantado, um problema de ordem dicotômica. E dica número sete. Também alinhado com o que a gente falou para você evitar. Tente trazer uma conclusão por meio da síntese, tá? Se você ainda tem dúvida em relação a esse tipo de conclusão, para evitar, por exemplo, a utilização de uma intervenção, fica esperto que eu trago nesta aula ainda no finalzinho um modelo de redação bem bacaninho, baseado num tema que nós temos disponível na nossa plataforma. Gente linda, vocês estão gostando dessa aula? Estão curtindo esse conteúdo? Será que ele está te ajudando? Se por acaso está sendo contributivo para você, faz o seguinte, se não deu o like lá no começo, não se esquece de dar o like agora. Já ajuda bastante a gente dar aquele sinal verde para a gente poder prosseguir com essa produção de conteúdo para você estudar cada vez mais, beleza? Então, vamos seguir agora para um tema de redação. É importante tentar trazer todas essas informações que eu coloquei para vocês para a prática, né? Afinal de contas, é só jogar essas informações, orientar teoricamente sem exemplos. Fica meio difícil mesmo, menos palpável. Então, olha só o que eu fiz. Eu trouxe um tema de redação que está disponível na nossa plataforma, certo? Na Corrige-me. Inclusive, se você quiser ter acesso à plataforma a melhor e mais completa plataforma de correção de redação do Brasil, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo e escolher um planinho que caiba no seu bolso e que possa te ajudar a melhorar na redação, beleza? Olha só, fica o convite então para vocês conhecerem a nossa plataforma. Olha o tema que eu trouxe para vocês aqui. Editor, sobe para mim. O espaço da educação brasileira deve ser laico? Veja que não é um tema da Banca Oficial Famema. É um tema que nós trouxemos porque apostamos que esse seria uma temática bem pertinente a ser abordada este ano, inclusive, tudo bem? De novo, o espaço da educação brasileira deve ser laico? Vale lembrar que aqui eu não vou trazer texto motivador nem nada por enquanto, tá? A ideia é simplesmente abordar o tema nesse sentido para a aula ser um pouco mais ágil. Como eu disse, esse tema de redação está disponível na nossa plataforma. Se quiser conferir na íntegra, basta acessar a Corrige-me, beleza? Bom, veja que esse tema de redação, ele trazia um questionamento, não trazia? É muito diferente de uma banca Enem, por exemplo, que traz uma sentença simples em que as palavras-chave ou mesmo o posicionamento está previamente definido. Aqui nós temos o quê? Uma pergunta, um questionamento. E o que você deve fazer quando o tema de redação da Famema trouxer esse questionamento? Veja que esse questionamento traz implicitamente uma possibilidade de escolha, valores dicotômicos. Ou seja, eu posso me posicionar de duas formas distintas. Ou eu posso defender a ideia de que sim, a educação brasileira ainda deve ser um espaço laico para a formação do cidadão, ou seja, não deve impor nenhuma religião. Ou eu posso pensar o contrário, que a educação brasileira deve ter uma formação associada à questão da religiosidade junto. Ou seja, ela não deve ser laico. Vale lembrar que o termo laico, que foi bastante discutido ao longo dos últimos anos, se refere ao ensino em que a instrução formal se separe, se desvincule da instrução religiosa. Nós ainda temos no Brasil algumas instituições de ordem, aliás, não laica, religiosa, em que você, uma vez que se matricula nessas instituições, vocês, obrigatoriamente, vão ter a instrução daquela determinada religião, da crença a que a escola profere, a qual a escola está associada, tudo bem? Mas a grande maioria das escolas, escolas estaduais, inclusive, são laicas. Afinal de contas, o Estado garante, a partir da Constituição de 88, que nós temos uma livre expressão religiosa, independentemente de qualquer dogma que a gente siga. Então, o ensino nosso é laico no Brasil. Então, diante de um tema como esse, que pode ir a dúvidas, o que eu devo fazer? O primeiro passo de tudo aí, para vocês pensarem, é tentar assumir uma posição. Você tem que, obrigatoriamente, ter uma posição especificamente pautada já, em cima desse tema, tá? Depois que você se posicionou, qual vai ser a sua preocupação, né? Isso antes de escrever a sua redação, beleza? Pense que você está num papel com rascunho bonitinho e pensando no que você vai fazer. Você assumiu uma posição determinada e o segundo passo é você buscar compilar alguns argumentos que podem fazer com que a sua defesa consistente de argumento, de posicionamento, seja efetivado. Então, tente compilar, tente colocar por extenso, ticar alguns argumentos e alguns repertórios que você pode recrutar no desenvolvimento desse texto. E o terceiro passo é tentar, a partir de todo esse compilado que você fez, elaborar um projeto de texto. Projeto de texto este que seja estratégico. E, claro, na sequência você vai, como quarto passo, fazer o seu rascunho. E o quinto passo, analisar o seu rascunho para passar para a folha definitiva. Fazendo esse procedimento todo, você consegue ter uma ideia mais clara de como proceder e elaborar uma dissertação bem bacaninha também. E olha só o que eu fiz. Em cima desse tema, eu trouxe o meu modelo para a gente fazer uma rápida leitura e análise do que espera a Banca Famema, para você, inclusive, conseguir consolidar a sua nota máxima, 11 pontos. Editor, sobe para mim a introdução em cima desse tema. Veja que eu coloquei um título aí, né? Que a Famema pode ou não exigir. Se exigir, obviamente, você vai colocar. O nosso título escolhido foi esse. A laicidade da educação como respeito à pluralidade. Veja que o meu título já traz implicitamente colocado o meu posicionamento acerca dessa pergunta ou desse questionamento trazido por essa comanda de redação. O espaço da educação brasileira deve ser laico? No meu ponto de vista, sim. Independentemente da sua posição, veja que a gente vai analisar essa produção de maneira técnica, beleza? E olha só a nossa introdução com a legendinha. O que eu fiz foi estrategicamente dividir o nosso texto a partir de um projeto de texto elaborado previamente em três períodos. Uma introdução que tenha um período para contextualização, um segundo período para problematização e um terceiro período para inserir a tese ou posicionamento. Vamos ler calmamente cada uma das passagens. Nos últimos anos, observa-se uma crescente discussão acerca da responsabilidade das escolas em relação à formação moral. Dentre essa questão, tomou contornos polêmicos o debate sobre a manutenção da laicidade das escolas, que consiste na neutralidade das instituições quanto aos dogmas religiosos. Eu então expliquei o que é laicidade e toda a polêmica no entorno dessa questão. Veja que, nesses dois primeiros períodos, a gente reconhece o problema especificamente, certo? Agora que a gente vai inserir no último período a tese estrategicamente falando. Nesse sentido, apesar da existência de um determinado segmento social que avalia como indelével à formação escolar vinculada à religiosa, constata-se que a permanência de um ambiente livre para a manifestação de qualquer adesão a crenças diversas propicia um cenário de maior tolerância e dignidade. Veja que a minha posição é em favor das escolas laicas, portanto. E a gente deixa claro isso no desenvolvimento desse último período da introdução, tudo bem? Isso é uma forma estratégica de nós estabelecermos, então, a nossa tese, posicionamento que deve ser bem claro. Agora veja o nosso desenvolvimento 1, o nosso segundo parágrafo desse texto. O editor sobe para mim. Perceba que, na legendinha, eu trouxe uma divisão de um parágrafo um pouco mais complexo, porque se trata do desenvolvimento. E veja que, nesse caso, nós temos cinco períodos que formam esse parágrafo. Pô, professor, mas não fica longo? Fica, mas se lembre de que, na conclusão, você não precisa de uma intervenção, você não vai precisar consumir tantas linhas na elaboração desse último parágrafo. Ou seja, eu posso aproveitar melhor esse espaço disponível para o meu desenvolvimento. Vamos lá começar pelo nosso tópico frasal. De início, é fundamental pontuar que um cenário de imposição religiosa, ao contrário do que muitos pensam, pode ser coercitivo e prejudicial ao estudante. Veja que eu usei o recurso aqui, que é muito benquisto na banca FAMEMA VUNESP, que é o recurso do contra-argumento. Então, eu estou me precavendo de uma possível advertência contrária à minha posição. Estou me precavendo a uma série de argumentos contrários ao que eu vou colocar, de maneira a desconstruir essa posição. Então, eu vejo que existe essa posição nesse cenário, eu levanto essa posição e eu desconstruo essa posição respeitosamente, mostrando as falácias, as lacunas desse pensamento. Então, o meu comprometimento nesse primeiro parágrafo de desenvolvimento é inserir uma espécie de contra-argumento atacando o outro lado ou mostrando as lacunas do outro lado que se divergem do meu posicionamento. Isso é uma estratégia para enfraquecer os argumentos de uma outra posição. Beleza? Na sequência, a gente inseriu um repertório, tá? Olha comigo. Durante um longo período, antes da promulgação da Constituição Federal de 88, as instituições escolares nacionais impunham o catolicismo como norteador moral para a formação acadêmica no ensino básico. Veja que eu não tenho repertório aí, né? Essa situação, agora a gente vai analisar e argumentar essa situação, essa situação promovia a percepção de que apenas uma visão religiosa era verdadeira, formando uma geração de jovens pouco empáticos a outras crenças e valores ideológicos. É aquela situação de fazer com que a pessoa cresça numa bolha sem aceitar o diferente. Beleza? Então veja que eu trouxe uma argumentação e uma análise acerca dessa posição trazida pela situação histórica dada de anos anteriores, né? Olha só o que eu fiz. Estrategicamente, eu usei um outro repertório nesse parágrafo. Só que esse repertório é aquele que a gente chama de repertório comprobatório, ou seja, um argumento que deixa claro que a minha posição é válida, que o meu argumento é válido. Vamos lá. Prova disso é o fato de que, como reflexo desse cenário pretérito do passado e ainda muito residual nas instituições de ensino hoje, obviamente, segundo o levantamento da ONG SaferNet, em 2022, ocorreram 3.800 as denúncias de intolerância religiosa, a maioria contra manifestações de matriz africana. Veja, eu trouxe uma comprovação de que realmente, como reflexo desse conjunto ainda retrógrado antigo e presente na atual conjuntura também, nós temos um cenário de intolerância religiosa. E pra fechar esse parágrafo, eu trouxe mais um período que conclui o raciocínio dele. Nesse sentido, fica nítido que, quando o jovem condicionado a uma percepção unilateral, uma única religião, não concebe o respeito com outras culturas. Então a gente deixa claro, pra fechar e concluir esse parágrafo, aquilo que a gente menciona lá no tópico frasal. Editor, sobe pra mim agora o desenvolvimento 2. Veja que esse desenvolvimento 2, segundo a legenda, tem 4 períodos. Pô, professor, mas um com 5, outro com 4? Pode? Claro que pode. Dependendo do seu projeto de texto, obviamente que você pode. O que você não pode fazer é ter uma discrepância muito grande entre o tamanho de um parágrafo e de outro. Fazer um com 3 e outro com 10 é pouco adequado e mostra que você não tem domínio do gênero. Beleza? Vamos lá então pra leitura primeiro pelo tópico frasal. Além disso, olha só o nosso conectivo. Verifica-se que a manutenção e o pleno zelo de uma instituição de ensino laico permite a construção de um cidadão consciente. Eu quero provar isso nesse parágrafo. Vamos então analisar a parte do repertório. De acordo com as BNCCs, Base Nacional Comum Curricular, as bases na verdade, a teologia e estudo das religiões deve priorizar, dentro de um ambiente laico e saudável, a análise reflexiva acerca das diversidades culturais do país e suas especificidades para promover a formação de indivíduos tolerantes. Ou seja, quanto eu estudo a teologia, das mais diversas questões que envolvem a cultura variada do Brasil, a gente se torna uma sociedade mais tolerante. Veja que aí a gente vai fazer uma análise desse repertório. Certamente que o cumprimento curricular ainda é comprometido e esbarra em muitos preconceitos, apesar de estar na BNCC e tudo mais. Mas essas bases, que fundamentam o novo currículo do ensino básico, têm por objetivo trazer uma construção de cidadãos mais tolerantes, uma vez que o entendimento do multiculturalismo permite que se derrubem preconceitos profundamente enraizados, já que o aprendizado leva à conscientização. Então o aprendizado torna as pessoas conscientes, beleza? Olha que interessante então. Nesse sentido, para fechar o parágrafo agora, a laicidade é essencial para que haja uma nação zelosa e que respeite a todos, sem distinção de opção religiosa. Agora, para fechar o nosso texto, o nosso modelinho, chegamos à conclusão, e eu sei que você está esperando ansioso, porque a conclusão é o momento que, ai, o que eu vou fazer se eu não inserir o quê? Uma intervenção. Editor, sobe para a minha conclusão, vou mostrar para vocês como funciona. Veja a nossa legendinha, dividida em três períodos aqui nesse caso. O primeiro período, perceba que a gente vai se preocupar em retomar realmente o problema, retomar a tese, retomar o assunto, tá? O segundo período é o momento em que a gente faz uma mera síntese do que foi apresentado em D1 e D2. E o último período é para o fechamento definitivo do parágrafo, uma frase de efeito que pode ser colocada para realmente arrematar o texto e verificar ou fazer crer que o texto acabou, a discussão acabou, tá? Isso é muito importante. Vamos lá comigo para a leitura. Diante disso, perceba o nosso conectivo para estabelecer a conclusão, percebe-se que as escolas devem permanecer laicas. Olha, estou retomando, tá? A minha tese. Estou reafirmando aquilo que eu coloquei lá na nossa introdução de maneira bem mais sucinta. Isso se faz evidente pelo olhar histórico que permite ver nitidamente que um caminho contrário a isso, né? reforça a intolerância. Veja que a gente colocou isso em D1, tá? E que o respeito às diversas culturas só torna a sociedade mais empática, o que a gente viu em D2. Logo, o zelo das instituições de ensino pela origem e cultura de todos é essencial como exercício da liberdade de expressão. fechamento para dar aquele arque de conclusão mais autoral do nosso texto, beleza? Gente linda, no meu coração, chegamos ao final dessa aula. E aí, vocês gostaram? Por acaso isso ajudou vocês a ter uma luz assim de como fazer uma redação famema? Gente, deixa nos comentários, coloca as informações, os questionamentos, as dúvidas, porque isso é muito importante para vocês, tá? E vale lembrar que durante o decorrer desta semana aí que antecede a famema, a gente está trazendo muito conteúdo, inclusive com aula ao vivo, tudo bem? Então fica esperto ao nosso conteúdo, por isso mesmo é muito importante vocês terem acesso aos nossos outros canais de comunicação, como Facebook, Instagram, TikTok, assim como Telegram, porque por meio dessas outras ferramentas, nós comunicamos vocês o momento que vai ter aula ao vivo e a gente vai dar aula ao vivo às vésperas da famema. Então fica atento e siga a gente nessas outras plataformas. Valeu gente linda, bons estudos e até a próxima aula!